Espírito, que verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, que verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver a casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, que verdade, te adoramos. Espírito, que verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, oh rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te adorar, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Selebrarei a ti, oh Deus, como eu me vi. Contarei, contarei a sua sorte. Deus com Deus, eu vou te despedir. Deus com tuas mãos vou criar, Deus com tuas mãos vou criar. Terra, o céu e o mar e tu outro ser. Que delícia, toda a terra celebra-te. Até o teu canto de júri, pois tu és o Deus criar. Criador, toda bênção lembre-te, um prático de júbilo, pois tu és o Deus criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Jesus, eu não vou ao Rei Jesus.